Lembra aquela canção que eu cantava pra ti Na varanda ouvia o vento soprar Seus cabelos longos, todo molhado, sob o sol da manhã Lembra naquela estação, você sorria pra mim Era primavera, quase verão Você naquela calçada, sentada, abriu uma nova estação Havia flores, bem te vi beija-flor Havia cores no alvejado sóis Corjeio de aves, nave e pássaro cantou Seu olhar de lince atravessava os girassóis Giraçóis 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 Gira o mundo, gira entre nós Giraçóis 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 Nosso amor guardado em nós Giraçóis 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 Seu olhar de lince atravessava os girassóis Giraçóis 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 Nosso amor guardado em nós Amém Amém